De volta com o Tá Ligado? E hoje aqui com a galera do Colégio Caratinga, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, batendo um bate-papo sobre tecnologia e todas as suas influências. Então, gente, a gente terminou o outro bloco, eu falando que eu ia abordar a questão de relacionamento, assim, de você conhecer alguém mesmo com a intenção de namorar, sabe? De paquerar mesmo pela internet, ou pelo Orkut, ou pelo Face, ou pelo MSN, enfim. Então eu queria saber de vocês aqui, alguém que já conheceu, já começou um relacionamento pela internet? Fala, Tiago. Conta pra gente. Tipo, o que eu falei, eu conheci a menina, né? E como num fake. Aí quando eu vi ela, vi nela no fake que ela era uma pessoa confiável, vi ela pela webcam e tal, aí eu passei o meu MSN verdadeiro pra ela. Ah, então vamos explicar aqui, gente. Ele tinha um fake, um MSN falso. E aí ele pegou e testou pra ver, viu a menina pela câmera, conferiu se ela era aquilo mesmo, se agradava. E aí depois você mostrou o verdadeiro pra ela? Não. Ainda não? Aí eu lá no fake falei assim, adiciona esse colega meu que ele é muito gente boa. Aí ela vai conhecer o Tiago verdadeiro. Ah, porque era um personagem que você criou. Um personagem que você poderia se garantir, gente. Vocês concordam com isso? Alguém que já fez isso? Não, nunca fez? Fala pra mim aí, Lorena. Você nunca conheceu ninguém pela internet? Não, na verdade eu tenho até medo disso, porque eu vi essas histórias na internet de gente que marcava encontro e era, sei lá, abusado e tal. Então eu tinha um certo medo em questão disso, de não adicionar pessoas que eu não conheci e tal. E então eu nunca participei dessas coisas não. E você, Júnior? Se por exemplo aparecesse uma menina assim muito bonita, mandasse a foto, falasse aí Júnior, te vi ali no Orkut, gostei de você e queria te conhecer. O que você ia achar disso? Ah, eu também, no mesmo caso da Lorena, eu acho bem seguro assim. Até mesmo porque alguns dias atrás eu vi numa novela que a menina conheceu o rapaz e o rapaz era um golpista. Aí aconteceu de ela, do cara chegar pra ela e ela reconhecer que ele não era aquilo que ela tava pensando através da internet. Porque ele, afinal, ela conheceu ele e ele era totalmente diferente da pessoa que ele era pessoalmente. Bom, gente, então se alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, relacionamento, você, Mariana, conheceria alguém, namoraria alguém que você conheceu pela internet? Bem, na verdade eu não curto muito nisso não, porque eu tenho o propósito de não namorar, então eu não curto muito isso. Mas eu conheço vários amigos de longe, na verdade, eu morei nos Estados Unidos, eu morei fora e eu viajo muito. Então até o Facebook é muito bom por causa disso, porque eu conheci várias pessoas de muitos lugares. Então, assim, de um certo lado eu tenho medo, assim, mas se você tomar o cuidado eu creio que é possível fazer uma amizade a longa distância. Bom, bacana, você tem alguma coisa a acrescentar, Claudio, sobre isso? Eu acho que a questão da foto, por exemplo, foto você pode pegar em qualquer site hoje, então qualquer um pode ser fake. E na maioria de sites de relacionamentos, 50% fake. Então não é bom ficar arriscando. Ô gente, falando em fake, uma coisa que é muito comum na internet é, na minha opinião, a linguagem fake. Que vocês chamam de internetês e miguxês. Que é aquela linguagem que só eles entendem. Eu entendo um pouquinho, mas fala pra mim essa questão do vocabulário. Vocês acham isso bacana? Essa coisa de a gente encurtar uma palavra? Enfim, né? As pessoas misturam meio desenho, meio palavra. Como é que é? Fala isso pra mim. Vocês gostam disso? A questão da abreviatura eu aprovo, porque acelera, ele está escrevendo e vai bem mais rápido. Agora a questão dos desenhos eu já acho meio abusivo, porque você tem que interpretar ali coisas. O que está escrevendo e vocês, o que vocês acham? Tipo, em questão das palavras, quando eu mesmo teculo com a minha mãe, aí ela fica me perguntando. Igual o outro dia, ela falou assim, e aí Tiago, o que você está arrumando? Aí eu falei, ah mãe, eu estou no Urucubaca danada. Aí ela falou, o que é Urucubaca, menina? Aí eu não soube explicar pra ela. Ah, Urucubaca é Urucubaca. Entendeu? Mas o Urucubaca, como que você escreveria isso se você tivesse no MSN? Ia ser o quê? Ia abreviar, porque você não ia escrever Urucubaca. Eu ia escrever Uru, Uru, Ucu com K. É, isso. E o Cubaca mesmo. Vocês não acham que isso prejudica a aprendizagem da língua portuguesa? Assim, podem se confundir e nunca chegarem a aprender corretamente, porque já é uma língua difícil, né? Até eu, por exemplo, que fui acostumada a não abreviar nada, a escrever corretamente, a gente até comete erros. Mas e pra vocês, assim, muita gente já é alfabetizada, já incluindo essa linguagem, assim, já abreviando. Vocês não acham que isso pode atrapalhar? Eu acho que pode atrapalhar, sim. Porque mesmo se você tem costume de escrever aquilo, vidrar só naquilo, sempre tá praticando aquilo, você chega na escola, por exemplo, e acaba, você vai escrever um texto, uma resposta de alguma questão, e acaba escrevendo aquilo ali. O não, por exemplo. O não, a gente tem costume de escrever ele corretamente. N-A-T-O-O, a gente coloca, de repente, N-A-U-M, e aí acaba errando uma questão, uma prova de português, por exemplo, por conta disso. Vamos citar outros exemplos? O não pode ser N-A-U-M. Alguém mais aqui lembra de alguma palavra, assim, que é bacana, pra gente poder falar? Ou também, né, às vezes eu uso o N-T-O, que é mais, não é tão feio como o não, né? E também, como ele tava comentando aqui, que é o final de semana, que é F-D-S, né? E aí, pra abreviar também. Mas eu mesma não costumo usar muito a questão de abreviar, eu escrevo mais certinho, assim. Só que quando eu tô com muita pressa, eu abrevi tudo. Fala pra nós, Cláudio. Eu já aprovo a questão da abreviação, porque você vai mais rápido. Agora, a questão de escrever errado, igual o não ali. Ele é uma palavra maior do que a anterior. Agora, o N com o T-O, eu já acho que não interfere tanto. É verdade, é verdade. Mas a outra, o não com o M, aí pode realmente prejudicar e você escrever num texto, o N-A-U-M. Você quer falar algo, Tiago? Mas, tipo, eu também abrevio muito, mas tem que abreviar errado. Igual eu escrevo aqui com K, entendeu? Tipo, eu escrevo tipo sempre com W no final. Tipo, entendeu? Tudo que termina com O, eu coloco um W no final. Eu tô perdida se a gente for bater um papo pelo MSN, gente. Eu não vou entender nada. Gente, então, pra gente fechar esse programa bacana, que pra variar, dava pano pra manga, dava assunto pra um próximo programa. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, assim, que vai ser do futuro mesmo, da gente com a tecnologia. Tem de crescer mais ainda, né? Não vai ficar só nisso, porque a tecnologia tem evoluído a cada dia, né? E, às vezes, a gente nem consegue acompanhar isso, porque evolui tão rápido que, se a gente for acompanhar, haja dinheiro, né? Se for em questão dos celulares, da TV, do próprio computador. Mas, eu acho que vai crescer cada vez mais e diminuir em tamanhos até, né? Colocar TV, computador, como já existe. Tudo numa coisa só pra facilitar, porque o tempo tem sido cada vez menor nas nossas vidas. Assim, em questão do trabalho, da escola. O mundo tem exigido muita gente. Então, eu acho que a própria tecnologia, quando inventam, eles já tendem a querer colocar diminuído pra facilitar as nossas vidas. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente olhar pra trás, olha só quanto que a gente já evolui. Quando eu era criança, eu não usava computador, ninguém usava computador. E agora, tá todo mundo no computador, já tem laptop, já tem webcam. Isso não tinha antes. Antes era videocassete, agora é CD e mudou muito. E, como a Lorena falou, tudo tá ficando um tamanho pequeno, por exemplo. Eu tenho um laptop pequenininho, pequenininho, e eu posso levar a qualquer lugar. E é muito mais fácil. E eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ficar tudo menor e, mesmo sendo menor, vai ter mais... Você vai poder fazer mais coisas com ele do que um que é realmente muito grande. É isso aí, bacana. Você quer falar também, Cláudio? O futuro hoje depende de tecnologia, por isso que teve até aquele caos na virada do milênio, que teve investimento de milhões de dólares, milhões, aliás, pra sustentar, por causa de um erro programacional no computador. Mas, hoje, a tendência é menos aparelhos, mais funções e vai evoluindo. Bom, alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Tiago, Júnior? Acho que a gente falou, assim, pra poder fechar, a gente conseguiu falar tudo. Infelizmente, né, nosso programa tá chegando ao fim. Eu queria lembrar todos os telespectadores aqui do nosso programa, do Tá Ligado? Que esse programa, ele, quando é gravado, é transmitido ao vivo pelo Twitter. Que é uma coisa muito bacana também, porque a gente tá sempre ligado. E eu espero que vocês continuem ligados no Tá Ligado. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho